A Batista Gomes desenvolve a sua atividade desde 1992, afirmando-se como uma das empresas de referência no seu setor de atividade. Como especialistas em ferragens, disponibilizamos uma vasta gama de artigos para construção imobiliário, como soluções em ferragens, para os projetos e empreendimentos de todo o tipo de edifícios e moradias. A colaboração e parcerias que ao longo dos anos temos mantido com os nossos clientes e com as principais marcas que representamos, tem-nos permitido a constante oferta de novas soluções, refletindo as tendências nacionais e internacionais no design e na utilização de novos materiais. Legenda Adriana Zanotto